Bom, vamos falar da VTUBE? Mano, ninguém comentou que a VTUBE tá grávida, velho. Mas então, eu achei surreal, cara, porque, enfim, alguém comentou comigo e aí, na sequência, eu vi um... Hã? Que merido, né, mano? Não, então, aí na sequência eu vi uma... Na sequência eu vi uma... Quem que lançou essa? Eu vi uma fake news dizendo que o filho, na verdade, era de um jogador. E eu falei, e aí, mano, tá vendo que não sei o quê? Eu ia fazer isso daí também, mas eu dei uma pesquisada lá. É, não, não, então, eu tava trocando ideia, enfim. Twitter é foda. Aí na hora eu já falei, aí, tá vendo? Eu falei, que não sei o quê. Aí depois eu vi, puta, velho, eu vou até ficar quieto, não vou falar nada, né? Já vem igual um Rottweiler publicando um vídeo já, né? Não, o filho é do cara lá, o Eliezer, mas o... Esse cara, ele era Big Brother, né? É, ela, pelo que eu entendi, ela entrou na versão do Big Brother da edição do ano passado, né? E ele entrou nesse ano, pelo que eu entendi, ele é desse ano. E aí, por causa de ser BBB e tal, tudo mais, ele também, tipo, acabou tendo contato com ela e eles acabaram ficando. Só que um tempo atrás, ela não tava apaixonada por aquele tal de Lipe Ribeiro, que é o cara lá que... Não, mas ele não foi a parada que tinha relacionamento tóxico, sei lá. Sim, então, ela tava apaixonada, então. Aí, ela meio que fez um exposure dele, dizendo que não, porque você me iludiu, ninguém se envolve pra mim. Não, não, o problema é que ele que falou, ah, essa garota aí, mano, ela, tipo, se apaixonou por mim, tá ligado? Eu tive que colocar no lugar dela, não foi uma parada mesmo assim. Foi. Aí, a Alec falou, nossa, que cara escroto, porra, sempre dei mó moral pro cara e tal, não sei o quê. Mano, é aquilo, né? Eu gosto de moreno tatuado, cara de bandido, brado. Elas se envolvem com os caras e depois, ai, nossa, ele me maltratava, sei lá. Então, por que que tava junto, mano? Esse aí é bem essa cara mesmo, moreno tatuado, cara de bandido. Até o bigodinho fino ele tinha. Fininho, né? Fininho. Um fine, sim. Tatuagem, o caralho, pô. Mas olha só, vou te lançar uma provocação, Júnior, de leve. Ela tá com, acho que, 26 anos, não é? Ou nem chegou a 25, sei lá. Não, tem menos. Tá nessa idade do meio aí, né? Tem menos. Ela tem menos? É. Mas então, ela não tá numa idade, pelo menos nisso ela acertou, né? Porque ela teve filho na idade ideal, né? Sim, a idade beleza. Não tá mandando uma Cláudia Arraia Pio aí, meu irmão. Não, a idade beleza, só que eu ia apontar justamente isso. Um tempo atrás tava chorando por um, agora engravidou do outro. O modus operandi não tá muito correto assim, porém... Tá menos pior. É, porém, ué. Tá ajustadinho, mas tá menos pior. Eu percebo que esse tipo de casal é um casal que é muito comum hoje em dia, tipo, Brasil afora, no sentido de que vamos indo até a gente vai vendo no caminho, saca? Porque as declarações que eu peguei por alto deles eram o quê? Porque estamos sem rótulos, estamos seguindo aqui juntos sem apresentar pra família direito, vamos vendo, não sei o que eu quero ainda e tal, quer dizer... E aí acontece do filho que eu não imagino que seja algo planejado, é o que aconteceu por conta do convívio extremo junto e tal. Sim. Enfim, né, vida sexual, ajudada pra caramba, então... E esse é um perfil muito comum hoje em dia, de você não querer o ônus do namoro, que é tudo aquele compromisso social. Certo. Certo? De, caraca, namorou, bum, aí vem a manchete. Acabou? Depois da manchete, lapidou total, agora vocês são um casal. Então, ainda mais esses casais famosos, né, que a posição é absurda. Tudo pode acontecer, né? Então, pra evitar o compromisso social... Atrás da caçamba, tudo pode acontecer, tudo pode acontecer, cara. Vai que ela... Vai que ela... Vai que ela na baladinha, né? Foi no banheiro e encontrou um cara diferente. Ah, farofa da GQ, né, mano? O bagulho só não... Só passando no mundo. É o melhor dos dois mundos, cara. Só no primeiro, mano. Tem a liberdade da informalidade e, ao mesmo tempo, a segurança emocional, que é meio que uma ilusão isso, já que você não tem nada afirmado, né? Mas aí acontece no meio do caminho o Enzo level 2 aí, né? Que é o filme famoso, né? Pra mim... Do sentido do que o Ricardo falou no exemplo dessas... Ela pode, tá ligado? Aconteceu. Mas e aí quando a gente fala da galera mais, né? Mais pobrezinha, tal... Mas então, é isso que eu ia falar, cara. Assim, falar de... Entre nós, eu acho que isso é até um consenso, assim, né? Falar desse universo de celebridade, brother, a parada é tipo universo quântico. Não segue as leis da física newtoniana. A parada é outro level, tá ligado? Sim, perfeito. Não dá pra comparar. É um multiverso, né? Mas isso me deixa com algumas ideias que, assim... Relacionamento entre celebridade, cara... Eu sempre fico pensando assim, brother, até que ponto é verdade? Até que ponto é... É... Publicidade. É uma publicidade. Até porque o relacionamento dela com esse outro brotherzinho aí, o... Lipe Ribeiro, sei lá... Cara, era tudo negócio de videozinho, TikTok, Instagram, não sei o quê, Reels. Então, pra mim, é uma parada... Eu olho e penso assim, cara, é completamente superficial e utilitário, tá ligado? É coisa... É... Dei... É...